O que acontece conosco quando morremos? Há no mundo muitas ideias divergentes, mas só a Bíblia tem a resposta correta. A palestra de hoje revela a verdade sobre o estado do homem na morte. Um dos grandes méritos da ciência médica é o de que ela tem contribuído eficazmente para ampliar a vida média da humanidade. Em certos países essa média é bem elevada. Dizem alguns que o homem deveria viver pelo menos 150 anos. O que sabemos é que os nossos ancestrais viveram quase mil anos, como no caso de Adão, Seth, Jared, Matusalém e outros. O homem teme a morte e desejaria poder viver para sempre. O Dr. Alexandre Bogomilets, da Rússia, preparou um soro denominado citóxico antirreticular para retardar o processo de envelhecimento do corpo. O Dr. Bogomilets morreu aos 64 anos e não pôde usar o seu soro porque era cardíaco e o medicamento afetava o seu coração. Como dissemos acima, o homem deseja viver. E viva 50, 80 ou 100 anos. Isto é muito pouco considerando-se o plano original de Deus. O homem foi feito para viver para sempre. Mas, pergunto o amigo, e que me diz da morte? O salmista já perguntava, que homem há que viva e não veja a morte? Salmo 89, 48. A morte é uma dura realidade que afeta a todos os humanos. Se hoje separássemos 10 mil bebês e acompanhássemos suas existências, passo a passo, daqui a 10 anos a terça parte já teria desaparecido. A meia idade restariam 5 mil. Daqui a 70 anos só restariam 400 deles. E daqui a 100 anos talvez sobrassem um ou dois remanescentes. A sorte comum de todos os viventes é a morte. Perguntamos então, o que ocorre quando um homem morre? Vimos na palestra anterior que ao Deus criar o homem, ele formou primeiro o seu corpo do pó da terra. Depois, soprou nos seus narizes o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente. Gênesis 2, 7. Ele tornou-se um ser vivo, pensante, com emoções, ideias e atividades. Ele não existia antes. Quando ele morre, ocorre o oposto. Ele deixa de existir, deixa de pensar. As escrituras afirmam que ao morrermos, o corpo retorna ao pó. Salmos 146, verso 4. O próprio Deus disse ao nosso primeiro pai, Tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, 19. Quando o homem morre, ele vai para a sepultura. Lemos em Eclesiastes 9, verso 10. O sábio Salomão afirma que na morte os homens e animais são semelhantes porque todos têm o mesmo fôlego de vida. Eclesiastes 3, 19 e 20. As escrituras definem a morte como um estado de completa inconsciência. Lemos no Salmo 146, 4. Sai-lhes o espírito, o fôlego, e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Salomão afirma, os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, verso 5. E continua dizendo, o seu amor, seu ódio, a sua inveja já pereceram. Eclesiastes 9, verso 6. Em outras palavras, os mortos nada sabem. Suas emoções e pensamentos já não existem. Assim como quando a energia elétrica é cortada, cessa a luz. Também quando o homem para de respirar, cessam todas as suas atividades. Pensamentos e sentimentos não mais existem. Ele está morto. Há, todavia, no mundo inteiro, a ideia de uma alma imortal, que é estranha ao pensamento bíblico. Os egípcios criam na imortalidade da alma. Os gregos e romanos assimilaram essa doutrina pagã e a emprestaram ao cristianismo. Em princípio, a ideia da imortalidade da alma não é egípcia, mas satânica. Satanás é o seu autor. Deus disse, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. Satanás disse, certamente não morrereis. Gênesis 3, 4. Quando o homem pecou, Deus o expulsou do jardim do Éden para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Como vemos, Deus não desejava que os pecadores vivessem eternamente. Na palestra anterior, vimos que as palavras alma e espírito são usadas mais de 1700 vezes na Bíblia e em nenhum caso são qualificadas de imortais. A Bíblia nos revela que a morte é como um sono. Quando dormimos normalmente, não possuímos consciência de tempo nem de fatos. Estamos como que desligados. Os autores da Bíblia referem-se à morte como um sono cerca de 44 vezes. São Paulo, falando dos mortos e da ressurreição, disse, Não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, isto é, quanto aos mortos. 1ª Sessalonicenses 4, 13. O próprio Jesus referiu-se à morte como um sono. Quando Lázaro, de Betânia, morreu, suas irmãs Maria e Marta mandaram chamar o mestre, doador da vida. 2ª Sessalonicenses 4, 13. Seguia com seu pai para curá-la. Ao chegar à casa, Jesus disse aos que lamentavam sua perda, Não choreis, ela não está morta, mas dorme. São Lucas 8, 52. As escrituras afirmam que o povo passou a zombar e rir de Cristo porque tinham certeza de que ela estava morta. Mas Cristo, o autor da vida, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, Menina, levanta-te. E ela imediatamente se levantou. São Lucas 8, 54 e 55. No livro de Jó, 14, 21, lemos que quando alguém morre, seus filhos são honrados sem que ele o saiba. São humilhados e ele não o percebe. Davi afirma, na morte não há recordação de ti. Na sepultura, quem te dará louvor? Salmos 6, 5. No Salmos 115, 17, lemos, Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. São Pedro, falando a respeito do rei Davi, claramente afirmou, Davi não subiu ao céu. Ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Atos 2, 34 e 29. A morte é, pois, como um sono profundo. Nela não há atividade nenhuma. Nem pensamento, nem memória, nem sentimentos. Mas a morte não é o fim. Após a morte vem o julgamento, como lemos em Hebreus 9, 27. E depois do julgamento, a ressurreição dos justos e dos injustos. Atos 24, 15. Sim, a Bíblia afirma que a morte não é o fim. Haverá ressurreição em corpo para receber-se a recompensa. No Velho Testamento temos esta promessa. Os teus mortos viverão. Os teus mortos ressuscitarão. Sim, a terra lançará de si os mortos. Isaías 26, 19. O profeta Daniel, falando dos últimos acontecimentos, diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 2. Jesus afirmou, São João 5, 28 e 29, Não vos maravilheis disto porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São Paulo assim se expressou sobre a volta de Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16. Em 1 Coríntios 15, 51 a 53, ele afirma que Deus transformará este corpo mortal em imortal por ocasião da ressurreição quando Jesus regressar. Jesus Cristo é o autor da vida, pois ele é o nosso Criador. É também o restaurador da vida, como prometeu. Para Marta, irmã de Lázaro, ele disse antes de ressuscitá-lo, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. São João 11, 25. Um dia os salvos receberão a vida eterna. Um dia, mediante a vinda de Cristo, receberão a coroa da vida. No entanto, agora, todos os mortos aguardam no sono da morte o retorno do Salvador. Somente quando Jesus retornar é que os salvos serão revestidos de imortalidade. Vemos, portanto, que o homem não possui uma alma imortal. Ele é mortal. E quando morre, cessam todas as suas atividades. Depois vem o juízo e, após ele, o galardão a cada um segundo as suas obras. Prezado amigo, se praticarmos o bem e andarmos do caminho da verdade, Deus nos dará a vida eterna. Se praticarmos o mal, receberemos o castigo da punição eterna. Se a morte viesse hoje surpreendê-lo, estaria você preparado para a vida eterna?